Música Música Que enche de luz Se liberaria Descança meus olhos Se segue minha boca Que enche de luz Se liberaria Descança meus olhos Se segue minha boca Que enche de luz Se liberaria Descança meus olhos Se segue minha boca Que enche de luz Música 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 Obrigado. 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 Valeu, galera. Valeu. Bom de ver. É muito frio, então só mesmo assim pra poder esquentar. Obrigado. Oh, 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 oh Taca nos sapatinhos das tensas rodadas Seu óleo de rua, óleo escuro Nas ruas traçadas A gente cheia de casinha E óleo de Deus Ou na, ou na, ou na Ou na, ou na Tudo errado, mas tudo bem O mundo pode ser consciente O tempo pode ser um mundo que pode ser um prazer Não importa o que é racismo Nós temos muito esperado Se ele tem duas escolas Que o tempo está o espaço Se ele tem duas escolas E aí, eu não te digo Se ele tem duas escolas Se ele tem duas escolas Se ele tem duas escolas Eu só não me arrago 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 O que é isso? 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 Beija, beija Não diga que a tensão está Perdida Sem aprendermos Perder a vida Perdida Perdida Pois a alma viva Está na fonte Você tem dois pais Para brigar a fonte Perdida Nada Perdida Perdida Antes de uma Onde eu te recomendo Estar Onde eu te agradeço As errosas que você vai Não, 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 não Não vai mais que importa Não vai mais que pensar Não vai mais que sentir Perdida Basta ser sincero e desejar Você será capaz de se acolher no mundo Mas, entende outra vez Entende, entende outra vez E não diga que a vitória está perdida Se é de passar e esqueci de que eu diga Entende, entende outra vez Entende, entende outra vez Entende, entende outra vez não sobe repagenda não tem que deixar da dança toda se você for lá não, não, não 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 não, não Beija, beija Não diga que a tensão está perdida Tem a fé em Deus, tem a fé na vida Beija, beija